Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BMG, Banco Digital. Eu fiz um vídeo falando dos seis melhores cartões para você poder começar a acumular cashback, milhas e tal e eu apresentei o BMG para vocês. Realmente é um cartão que não tem anuidade, tem cashback e é de graça o cartão. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter um cartão como esse? Mastercard Internacional, sem anuidade. Tecnologia com táctilis por aproximação. BMG, Mastercard, cartão virtual, bloqueio do cartão, compras internacionais. Em todos os aplicativos pode comprar com este cartão, inclusive por aproximação. Fazer saque nos caixas 24 horas e saque e pague. Outra rede, caixa eletrônica. Tudo isso é possível com o cartão BMG Mastercard Internacional, sem anuidade para sempre. E tem mais, cashback em todas as suas compras, no débito e no crédito. Como é que é? É isso que você ouviu. No débito você ganha 0,10% de cashback em todas as suas compras. Já no crédito, 0,20% de cashback em todas as suas compras. Mas, se você quiser mudar o cashback do cartão, basta você escolher outros planos que tem no BMG. Vamos entender então como que seria isso. No programa básico do BMG, toda compra no débito você ganha 0,10% de cashback. No crédito você ganha 0,20% de cashback. Esse plano é totalmente gratuito. Você não paga nada por ele, tampouco pelo cartão. Mas, se você quiser mudar para o plano flex, terá que desembolsar aí, por exemplo, R$19,90. Acesso à loja virtual do BMG com descontos exclusivos neste plano. Cashback então muda tudo. 0,60% no crédito e 0,15% no débito. BMG chip gratuito com 50 minutos de ligações, 2GB de internet e WhatsApp grátis. R$19,90 por mês neste plano com esses benefícios ao pacote. Mas, se você quer o plano top do BMG, quer mais cashback, mais benefícios, funciona assim. Acesso à loja virtual BMG com descontos exclusivos. Cashback de 0,80% no crédito e 0,30% no débito. BMG chip gratuito com 100 minutos de ligações, 3GB de internet e WhatsApp grátis. R$39,90 por mês. Esse é o plano top do BMG digital. O serviço da conta digital, ela contempla, por exemplo, a conta digital, pagamentos, transferências, PIX. Tudo isso você pode fazer na conta digital do BMG, inclusive investimentos. O BMG trabalha com vários times de futebol. Vasco, Corinthians, Galo, entre outros. E esse cartão que eu acho bonitão, esse cinza bonito aqui do BMG. Trabalha com empréstimo pessoal, seguros também na conta e o BMG chip. Também que você pode falar em minutos e também WhatsApp e Wi-Fi, certo? O banco do BMG também emite cartões para as lojas que são parceiras, como o cartão BMG Novo Mundo e o cartão BMG Le Biscuit. O Novo Mundo é esse cartão que vocês estão vendo aí azul, novomundo.com. E o cartão Le Biscuit, esse cartão vermelho aí, bonito também, do BMG. Só para poder deixar claro aqui, os times de futebol que o BMG apoia são esses, vejam. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Conta do Corinthians, conta do Galo, conta do Vasco e conta do Barcelona. Na conta do BMG ainda você pode fazer, pessoal, o investimento, simular investimentos ali no aplicativo da forma que você acha que é mais interessante em renda fixa, por exemplo. O legal do BMG é que você pode enviar um comprovante de renda para eles poderem fazer uma análise para você. Que aí, caso não aprove de cara o limite, você pode enviar um comprovante para ver se aprova. Então, eu acho bem interessante isso também. Além dos canais digitais, para falar com eles e telefone. Esse cartão aqui, como eu falei para vocês, não tem anuidade. Você pode, inclusive, solicitar cartões adicionais também de graça. Ou seja, se eu quisesse solicitar cartão adicional para poder usar o meu limite compartilhado, eu posso. O legal é se o banco do BMG tivesse cartões de outras variantes. Por exemplo, Gold, Platinum, Black. Mesmo que seja da Mastercard, mas que tivesse esses conceitos, né? Também achava interessante se o banco tivesse como dar a opção, um pouco mais escolhido entre cashback e pontos. Seria legal também dar contas. Seria legal demais, né? Mas está aí para vocês um banco digital aí, completo, BMG digital, com cartão de crédito, com cashback no débito e no crédito. Você pode modelar aí o pacote, o programa que você mais gosta. Com mais internet, com mais benefícios, você vai escolhendo aí entre o pacote grátis ou o pacote pago. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Edson Lima, um grande abraço. Cláudio HX, um grande abraço. Beto Ramos, um grande abraço. Ari Clenis Moraes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.